Meu nome é Luca Belli, sou professor de governança e regulação da internet na FGV de Reito Rio. Acho que vocês já conhecem a FGV, então não vou explicar o que a gente faz. Vamos passar a fala que basicamente é uma ponte entre a introdução do CAF e os detalhes do Denis para depois chegar a uma implementação prática pelo setor privado e pelos advogados. Três pontos fundamentais. Primeiramente, quais são os desafios da inteligência artificial? O direito à autodeterminação informacional, que é um fundamento da proteção dos dados pessoais, segundo a lei LGPD, que acaba de ser aprovada, é o modelo MyData, que é um modelo de gestão de dados, no qual fiquei envolvido desde o início, há dois anos, foi iniciado na Finlândia, e que agora estamos tentando trazer aqui no Brasil para permitir uma gestão mais eficiente. A maioria das coisas que vou mencionar podem ser encontradas nesse artigo, Selling Your Soul While Negotiating the Conditions, que foi publicado ano passado, não em acesso ao livro, teoricamente, mas vocês podem encontrar em acesso ao livro, a versão em acesso aberto aqui, nesse URL, ou procurando na internet. Desafios da inteligência artificial. Primeiramente, eu gostaria de adicionar uma pontuação sobre o que é a inteligência artificial, porque estamos falando de inteligência artificial, mas ainda não definimos o que é a inteligência artificial. Eu gosto muito da definição do Andrew Moore, que é o diretor do Departamento de Ciências Computacionais, da Karen Nagy-Mellon, ele fala que é uma definição muito elástica, que é atualizada constantemente, porque qualquer coisa, qualquer processo que permite o desenvolvimento de sistemas computacionais, que permitem automatizar uma tarefa que, até um momento recente, precisava da inteligência humana. É muito elástica, constantemente atualizada. Há 40 anos, a calculadora era inteligência artificial, permitia automatizar a inteligência computacional do homem. Hoje, a gente tem o News Feed do Facebook, a timeline do Twitter como inteligência computacional, ou as recomendações do Netflix, quem sabe o que a gente vai ter amanhã. Então, muitas melhorias na nossa vida, claramente. A gente já sabe que a inteligência artificial da DeepMind pode identificar melanomas com uma porcentagem muito mais elevada, em tempo muito inferior, dos melhores dermatologistas. Mas também muitos desafios éticos. Por quê? Por causa desse fenômeno da datafication, a dataficação. Ou seja, basicamente estamos terciarizando a coleta e o processamento de dados, que sejam pessoais ou não pessoais, para sistemas automatizados. Ou seja, estamos delegando uma coleta e um processamento, a tomada de decisão, para sistemas automatizados, que frequentemente são caixas pretas, sobre os quais não temos uma verdadeira consciência, uma verdadeira inteligência humana, sobre o que está acontecendo na inteligência artificial. Quais são os três vetores facilidadores desse fenômeno da dataficação? Primeiramente, a entrada das coisas. A gente, hoje em dia, como na última fala da manhã foi destacado, temos mais de 25 bilhões de objetos conectados. Cada objeto conectado tem sensores, coletando dados pessoais, não pessoais. Em segundo lugar, temos sistemas computacionais, que têm uma capacidade analítica muito superior ao que a gente tinha há 10 anos, ou há 3 anos, simplesmente. E, finalmente, temos uma conectividade, uma infraestrutura, que vai permitir conectar todos os objetos, coletar e analisar dados em um instante, basicamente instantaneamente, e determinar inferências que podem ser extremamente valiosas. Todas essas melhorias pela vida dos homens, das pessoas, das empresas, podem também trazer várias questões, vários problemas éticos, sobretudo em termos de anonimato, em termos de identificação e reidentificação das pessoas, privacidade das pessoas e transparência, claramente, sobre como as decisões são tomadas. Os principais desafios éticos, então, não somente a reidentificação dos indivíduos, porque consideramos que, mesmo quando as pessoas tomam medidas para ser anônimas, o cruzamento de enormes bancos de dados de origem muito diferente permite a reidentificação. Então, o anonimato se torna algo de, basicamente, impossível. Mas também privacidade para grupos específicos. Ou seja, o conceito de privacidade de grupos significa que grupos que podem ser minorias, índios, população, LGBTI, ou estrangeiros de uma certa nacionalidade, podem ser, com o cruzamento de dados, identificados e discriminados. Discriminações podem ser de minorias, mas também de gênero. Então, mulheres não são uma minoria, são 50% ou tem mais da população, mas, no ano passado, o algoritmo da Amazon para a seleção das candidaturas pelas vagas de empregos da Amazon foi cancelado como programa, porque estava automaticamente discriminando contra as mulheres, porque o algoritmo considerava as mulheres como menos produtivas. Então, isso depende também de como os algoritmos, a inteligência artificial é treinada. Porque não todo o que é chamado, etiquetado, inteligência artificial é sempre muito inteligente. Pode ter também bobagem artificial, é extremamente perigosa, se não sabemos quais são os critérios que levam a tomar decisões. Então, quais são as questões que precisamos perguntar? Sendo também uma fala muito filosófica, claramente tem uma meta-questão. Ou seja, a ascensão da inteligência artificial, primeiramente, é positiva ou é negativa? Então, aqui temos duas visões discordantes. A visão utópica, segundo a qual os sistemas inteligentes vão trazer muita prosperidade, uma nova era de esclarecimento, vão coar doenças, decisões mais justas em tempos super rápidos, e, do outro lado, a visão distópica, na qual frequentemente a inteligência artificial torna-se muito parecida com o Arnold Schwarzenegger, e rouba nosso emprego, se discrimina, se torna uma arma de destruição massiva. E, na verdade, depende. Entre esses dois espectros, visão utópica e visão apocalíptica, tem muitas outras nuances. É o ponto mais importante que eu destaquei antes, ou seja, que estamos, nesse momento, treinando a inteligência artificial. Estamos construindo e treinando a inteligência artificial. E o que... As bases que utilizamos para treinar e desenvolver a inteligência artificial são o que a inteligência artificial utiliza para se tornar inteligente ou boa. Para ter viés ou não. Para ser a visão utópica ou distópica. A visão do Terminator parece uma piada. Mas se você tem um robô baseado em inteligência artificial, cujos únicos dados para ser treinados são a série de Terminator, e o poderoso chefão, O robô, artificialmente inteligente, aprende como únicos comportamentos, o dito machine learning, que é um tipo de inteligência artificial no qual o sistema aprende baseado nos dados que são oferecidos, se o banco de dados é o Terminator, e o poderoso chefão, Então, o robô vai aprender a ser extremamente agressivo e ter os mesmos comportamentos. Não é uma piada. É algo de possível. Inclusive, vários programas de inteligência artificial foram cancelados porque a inteligência artificial tornava-se agressiva. Então, não é algo de impossível. É algo que claramente está num lado, numa extremidade do espectro das possibilidades, mas é possível. E aqui chega a ética dos dados. Para quem for interessado nesse... É um novo ramo da ética, basicamente, da filosofia. Tem o Luciano Floyd, que é um italiano que trabalha em Oxford, no Oxford Internet Institute, que criou, basicamente, esse novo ramo da ética. Ele é professor de filosofia das novas tecnologias há 30 anos, há 15 anos lá em Oxford. É, basicamente, um novo ramo da ética que avalia os problemas morais que podem ser gerados pelo uso de dados e algoritmos e visa oferecer soluções. Basicamente, avaliando essa inter-relação entre máquinas, software e pessoas e como os dados podem ser utilizados para criar essa inter-relação e quais são os usos e os abusos e quais são as possibilidades que a gente tem para utilizar caminhos que sejam mais éticos, mais morais e menos disruptores, num sentido negativo. Então, quais são as questões pelos humanos que acho necessárias para avaliar a ética. Um outro ponto que eu quero destacar, antes das questões, é ética significa conduta, comportamento. Ou seja, é extremamente importante, sobretudo para quem for no setor privado, para quem desenvolver algoritmos, compreender que ética, estamos falando de ética porque é uma conduta, ou seja, quem desenvolve algoritmo, quem implementa algoritmo, deve ter um comportamento ético, baseado em valores comuns que podem ser definidos em lei, podem ser também positivados em direitos, mas a ética é um comportamento. Então, quais são as questões que podem nos trazer a um comportamento ético? Primeiramente, como podemos entender o que está na caixa preta da inteligência artificial e como as decisões são tomadas, baseadas naquela caixa preta e como podemos ter acesso àquela caixa preta. Em segundo lugar, como a inteligência artificial já está moldando as nossas interações pessoais ou também de negócios. Ou a maneira na qual o algoritmo do Facebook define quais são as notícias mais relevantes para nós, determina não somente as notícias que recebemos, talvez também quem vamos votar nas próximas leis hoje. Então, esses são pontos extremamente importantes para considerar. Em segundo lugar, como podemos informar as pessoas? Como as pessoas... O fato que um algoritmo possa determinar também, possa ter um impacto na vida política, democrática de uma nação, não é algo de relevância somente para os especialistas, os interessados, os advogados. Qualquer cidadão deve ter a possibilidade de saber como as decisões são tomadas utilizando seus próprios dados. É uma questão de transparência básica. E qual pode ser o impacto? Quais dados são coletados e analisados? Por quais finalidades? Essa é a lei, a nova lei que vai entrar em 2020. É extremamente interessante, porque a necessidade de especificar quais finalidades, especificamente e precisamente, são as finalidades que justificam a coleta e processamento de dados, é um ponto essencial da nova LGTB. E aqui vamos chegar ao debate sobre dados e ética, e principalmente um ponto que já destaquei antes, ou seja, a relação entre dados e ética é basicamente, e como os dados podem ser utilizados para decisões anti-ética, depende de quais dados são utilizados para treinar a inteligência artificial. Um exemplo, muito simples. Uma pesquisadora da MIT estava desenvolvendo um programa de reconhecimento facial, começou a pegar o programa open source, que encontrou online, para desenvolver o aplicativo, e descobriu, no início desse ano, ou talvez era novembro do ano passado, não é um ano, descobriu que o reconhecimento facial não conseguia identificar mulheres negras. Por quê? Se você era uma mulher negra, não podia ser identificada. Porque era um algoritmo desenvolvido para homens brancos, que são a maioria dos desenvolvedores, que desenvolveram um algoritmo simplesmente utilizando um banco de dados de homens brancos, então o algoritmo funcionava simplesmente com, então, muito bem com homens brancos, muito mal com todos os outros. O resultado é uma discriminação que o programador, talvez nem queria ter esse tipo de discriminação, mas se o algoritmo for uma caixa preta, a gente não pode partir do princípio que o algoritmo é sempre eficiente. Pode ser extremamente eficiente, pode ajudar muitíssimo a gente, mas pode também determinar consequências extremamente, nefastas. Um outro exemplo, em 2016, a ProPublica, uma ONG americana, publicou um relatório chamado Machine Bias, no qual avaliou um programa que era utilizado por vários procuradores em vários Estados Unidos, no qual, mais uma vez, para avaliar o criminal scoring, ou seja, a possibilidade, a possibilidade, o risco, que alguém de preso pudesse perpetrar mais um crime, os negros eram avaliados automaticamente com um risco muito maior dos brancos. Não porque o negro seja geneticamente mais propenso ao crime, mas simplesmente porque o banco de dados tinha mais negros que brancos. Então, é essencial avaliar quais são os dados que são utilizados, e também o viés humano. Ou seja, apesar dos dados, os dados da realidade, infelizmente, a nossa realidade não é objetiva. Não vivemos num mundo objetivo. Tem viés em qualquer coisa. Então, mesmo se a gente querer ter o banco de dados mais objetivo do mundo, a gente não pode tê-lo. Claramente, quando você parte de um banco de dados que não é objetivo, é extremamente possível, muito provável, que o resultado seja discriminatório. Então, todos os projetos de inteligência artificial devem ter um sistema de governança extremamente sólido, adequado. É necessário definir quais decisões podem ser automatizadas e quais devem precisar de uma supervisão humana. É necessário atribuir a responsabilidade muito claramente a humanos para desenvolver processos específicos, mas também por erros da inteligência artificial. Se a inteligência artificial for discriminatória, quem que eu ligo para pedir de ter uma revisão e para pedir quais são os critérios. É essencial ter esse tipo de seguridade para o usuário, não nem para o usuário, para a pessoa que é sujeita à decisão do algoritmo da inteligência artificial. É claramente monitoramento e auditoria de algoritmos que são essenciais, se não para eliminar, pelo menos para mitigar os viés. se você não tem possibilidade de auditoria, você não pode eliminar os viés. A lei, a LGPD, no artigo 38, define a possibilidade, desculpe, artigo 40, define a possibilidade que a autoridade nacional faça auditorias, a autoridade nacional não existe, então, precisamos de encontrar umas outras maneiras. O GDPR, que é a lei europeia, o Regulamento Europeu sobre a proteção de dados, já que é um direito à explicação, que é parcialmente definido no artigo 22 e depois explicitado considerando 71 da lei, e o que basicamente tem também no artigo 20 da LGPD, mas, mais uma vez, a LGPD, aqui no fundo, autoridade nacional. Então, mais uma vez, mais uma norma que é extremamente útil, mas que, sem a existência de uma autoridade nacional, não é fácil, não é de implementação muito fácil. É que vamos chegar à última parte da apresentação, com direito à autodeterminação informativa, então, vamos passar da conduta, porque a conduta do setor privado deve ser orientada à proteção de dados. Porque cada indivíduo, cada cidadão e cidadão brasileiro tem um direito à autodeterminação informativa. artigo 2, inciso 2 da lei, fundamento da disciplina dos dados pessoais e autodeterminação informativa, o que é autodeterminação informativa, foi criado para decisão aos censos na Alemanha em 1983, basicamente, um direito de cada indivíduo a saber como os dados são coletados e para quem e como são utilizados. o objetivo é o controle sobre o tratamento de dados, um controle informado, considerando custos e benefícios do tratamento. Você recebendo informação sobre quais dados são coletados e como são utilizados, você pode dizer eu vou exprimir o consentimento ou não. Implementado com o sistema de autodeterminação, desculpe, autodigerenciamento da privacidade, que é basicamente o sistema do notice and consent, informação e consentimento, que também já está no arcabouço regulatório brasileiro no artigo 7 do marco civil da Intermatch. O indivíduo pode exprimir o consentimento e, nesse caso, quando for exprimido o consentimento ou o processamento dos dados pode ser efetuado, senão a lei define os casos nos quais os dados podem ser coletados e processados. Qual é o problema desse sistema? Que é altamente eficiente pelo uso dos dados, altamente ineficiente pelo controle dos dados pelo indivíduo. O usuário não tem menor ideia de qual é o valor dos seus dados e de quais são os usos pelos quais os dados são coletados. Todos sabemos que os dados são o recurso, o ativo mais valioso do mundo, mas eu tenho a impressão que todo mundo está entregando seus dados livremente sem considerar que se é o recurso mais valioso o meu dinheiro eu não dou para as pessoas sem pedir quando é que vão devolver e como vai ser utilizado. As pessoas deveriam começar a pensar que seus dados são o seu dinheiro. Esquece o bitcoin, a moeda digital são os dados. Então, se a gente cuida dos dados com o do dinheiro, a gente vai ter sistemas muito mais funcionantes, eficientes e aqui vou concordar com o que o Dênis estava dizendo, nesse caso se a gente considera o controle sobre os dados como um diferencial em termos de negócio, a empresa pode atirar muitos mais clientes. Um ponto que destacou sempre é que esse relatório de 2008 há 10 anos de McDonald's e Cranor que falam que se a gente tivesse que ler todos os termos de uso de todas as políticas de privacidade de todas as plataformas, a gente gastaria 8 horas por dia por 76 dias por ano. Claramente ninguém pode ler tudo porque ninguém tem o tempo e as competências para lê-los. Esses dados são também corroborados para um estudo que fizemos na FGV em parceria com o Conselho da Europa no qual também encontramos que 80% das plataformas compartilham dados com terceiros. Esse ponto é essencial porque se você se o raciocínio da lei que o seu consentimento é exprimido quando você receber informação o fato que os seus dados sejam compartilhados com terceiros para melhorar o serviço é uma que significa impossibilidade de exprimir consentimento informado para quem são os terceiros e o que significa melhorar o serviço ninguém sabe. Então o sistema é uma falácia jurídica. Por isso que acho que a gente precisa ser muito franco e dizer o sistema que a gente tem é muito bom pelo uso de dados é muito ruim pelo controle de dados então se o fundamento da lei for a autodeterminação informativa a lei os sistemas que a gente tem não são eficientes não são eficientes nesse sentido. E por isso que o ano passado eu publiquei uma matéria no Globo falando os seus dados são o novo petróleo mas são seus os dados ou são pessoais são simplesmente de nome e de fato são os dados das empresas que coletam nada de mal em coletar dados e utilizar dados mas não podemos chamar uma lei é um sistema de proteção da privacidade dos dados se é um sistema de uso de dados chamamos as coisas com o nome delas e aí vamos encontrar uma solução e vou terminar em dois minutinhos o modelo MyData que a gente está desenvolvendo há dois anos e que estamos importando na FGV para quem quiser políticas e cada política é diferente então é uma confusão impossível pelo usuário a única escolha do usuário é entregar seus dados porque nunca poderá compreender quais são as várias condições dos vários serviços e os únicos que vão aproveitar desse sistema são as plataformas dominantes que podem expandir até a sua própria dominância comprando qualquer tipo de serviço qualquer tipo de competitor englobando os competitors e acumulando quantidades de dados enormes então aqui chega o sistema MyData é o indivíduo que define as condições ao invés de aceitar 50 mil termos de uso você define uma vez e sendo lisível por máquina em padrão aberto as suas próprias condições eu quero que os meus dados sejam coletados nessa maneira e utilizados para esse tipo de finalidade o provedor de serviço pode ler as minhas condições e são os meus dados para que eu defino as condições e coletá-los da maneira na qual eu prefiro esse é extremamente bom saudável para um ambiente de negócios abertos estimulando a concorrência porque não somente porque quando você não gostar de uma grande plataforma que vaza seus dados ou que compartilha com Cambridge Analytica você poderia qualquer referência é uma mera coincidência você pode ir pelo competitor baixar seus dados e ir para o competitor que oferece que respeita as suas condições mas também para que favorece estimula a inovação em termos de negócios você vai oferecer privacidade como seu serviço imaginem quantos intermediários poderiam quantos não somente o modelo de negócios mas uma nova categoria de data fiduciaries de fiduciários de intermediários até intermediários que já existem como por exemplo bancos ou operadoras poderiam desenvolver esse tipo de serviço alguns já estão fazendo por exemplo a Telefónica que é um dos patrocinadores já tem o sistema Aura que é nessa linha de pensamento mas é limitado aos dados coletados pela Telefónica exemplos concretos a iniciativa Cantar desenvolveu um sistema em aberto para o usuário gerenciar como seus dados são coletados e quais condições devem ser respeitadas para utilizar os dados e basicamente esse painel de controle com esses logozinhos botãozinhos que vocês podem ver aqui embaixo e um ecossistema aberto com um formato aberto para qualquer tipo de empresa a utilizar e simplifica as coisas e sendo interoperável não é suscetível de ser limitado para as fronteiras se você for um usuário brasileiro você pode utilizar qualquer tipo de serviço mesmo estrangeiro definindo as suas próprias condições aqui uns exemplos de empresas que já utilizam esse tipo de padrão eu botei esses exemplos porque são muito diferentes não são simplesmente um tipo de empresa tem empresas de computação na nuvem empresas que gerenciam dados medicais vários tipos de empresas a maioria são na Finlândia porque foi desenvolvido na Finlândia mais um exemplo concreto MyData que é escrito com a I e não com a Y que é uma cooperativa na Suíça basicamente eles coletam dados medicais de qualquer pessoa que quer participar da cooperativa e as pessoas definem como seus dados podem ser utilizados por pesquisas ou para fazer tratamentos ou qualquer tipo de utilização e a cooperativa é um fiduciário de dados esse é o ponto que eu quero destacar porque acho que aqui temos muitas possibilidades de negócios para empresas para consultorias tornar-se fiduciários de dados eu pagaria 50 reais por mês para ter um banco de dados que coleta meus dados de maneira segura e que transmite os meus dados para os serviços somente o serviço que eu quiser como eu quiser isso aí é verdadeiramente autodeterminação informativa ter o controle sobre quem coleta os dados como para qualquer finalidade que por coincidência é também um princípio fundador da LGPD que vai entrar em vigor em 16 meses então controles o modelo MyData permite controle sobre os dados mais concorrência mas também mais inovação inovação nos modelos de negócios tempo esgotado é o último slide inovação nos modelos de negócios e inovação também nos tipos de intermediários que podem ser criados muito obrigado pela atenção e para quem quiser pode baixar gratuitamente esse artigo Obrigada.